Bom gente, mais uma vez temos nós aqui, olha o que eu fiz, só para mostrar, desmontei ela, olha, é isso que eu vou tentar mostrar para vocês, está aqui a desmontada, ela assim solta, aqui assim, escancarada, vocês vão ver a gravação que eu fiz agora, o som limpinho, com o interno e o externo, botou aqui, olha, capta alguma interferência aqui, então, vocês vão ver agora, tá, a gravação que eu fiz, inclusive você vai ver que a minha EQ, tá, que eu estou gravando com essa, com o microfone de lapela e filmando ela com a EQ, a minha EQ, porque eu boto a mão, está fazendo barulho, é a bodega da interferência, gente, vejam, depois eu volto comentando, estou gravando, estou gravando com a nave City toda escancarada aqui, soltei, está sem capa, estou botando a mão, vou usar aqui a minha EQ para, aqui, olha, olha para isso aqui, gente, estou descancarada, né, mas, vou falar perto aqui, falando, um, dois, três, falando, estou falando aqui, usando a EQ, e agora vou plugar, só que eu soltei, né, e vou plugar o microfone externo agora para ver, aqui, pendurar aqui, ó, o microfone já sei que não é, vamos lá, ó, pronto, ver como é que eu vou segurar ela, né, porque está, do jeito, toda escancarada aqui, aberta assim, ó, é, segurando com o maior cuidado aqui, está toda escancarada, tá, estou usando o microfone, ó, o maior flanquistain aqui, soltei ela, ó, soltei como vocês estão vendo, né, e vamos ouvir agora, né, plugar ela lá no computador, está tudo torto aqui, eu estou segurando de lado, para ver como é que fica, né, vamos lá, chororô!